Vem, vem cá Cadê o papalinho? Cadê o papalinho? Manda beijo Uma pose aí, Júlio Manda a bola pro vovô Vai, filha Vai, chupa Pegou a bola Pessoal, resolvi ligar a câmera e gravar um vídeo pra vocês Compartilhando um pouco da minha rotina do dia Acabamos de chegar, a Julinha estava brincando lá embaixo Com o primo e com o amiguinho aqui do prédio E agora ela vai jantar E aí E aí Calma, cabe E aí Música O cabelo todo bagunçado Tirei o brinco porque fiz a Júlia dormir agora. E eu, assim, gente, apesar dessa questão de muitas pessoas julgarem que é cansativo fazer essa rotina com o bebê, isso é algo que eu acho que ajuda muito, muito mesmo. A Júlia hoje, ela tem uma rotina do dia e uma rotina da noite. Na verdade, ela tem uma rotina durante todo o dia que a gente segue. E isso é muito bom pra você saber os horários da criança. A criança também já sabe o que vai acontecer. E eu gosto muito quando ela vai dormir, assim, tipo, até oito horas da noite. Porque acaba que eu consigo também, durante a noite, fazer várias coisas. Tem um tempinho também pra estudar, ler um livro, assistir televisão, ver série, fazer qualquer coisa, sabe? Ou, às vezes, até dar aula, porque eu também dou muita aula à noite de curso. Tem aula aqui à noite. Então, isso me dá uma segurança quando ela tá dormindo cedo, que eu consigo dar minha aula tranquila, sabe? Por mais que o Lucas esteja aqui e fique com ela, eu fico mais tranquila, confesso, quando ela já tá dormindo. Então, ela tem a rotina dos horários certinho. Ela faz duas sonecas por dia, uma de manhã e uma à tarde. O ideal é que a da tarde seja um pouco maior. Mas ela faz entre uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos, a da tarde. E de manhã, uma hora. Agora, eu vou preparar uma comida pra mim. Na verdade, vou pegar um pouquinho do que sobrou do almoço e vou jantar. Porque estou com muita, muita fome. Hoje teve peixe no almoço, peixe assado. Então, sobrou. A gente sempre faz a mais, assim, pra sobrar. E eu vou preparar agora uma mesa aqui pro jantar. Olha, pessoal, coloquei o jogo americano. Resolvi fazer uma misturinha de estampas com essa flor rosa aqui. Eu achei que ficou legal. Não amei, não, confesso. Mas eu achei que, assim, que pro dia a dia mesmo, ficou algo fofo. E coloquei essa taça rosa pra combinar com esse guardanapo de papel. Eu adoro usar esses guardanapos de papéis. Ganhei uns lindos da minha aluna, seguidora Beth. Me deu muitos modelos bonitos. E eu adorei. Então, vou usar. Eu achei que ficou bacana. Aqui tem algumas coisas do Lucas. Comidinha dele. Vou aproveitar, vou guardar aqui. Dispensa aqui. Tem até vlog, né? No canal, aqui. Da organização da dispensa. Que sempre precisa de uma manutenção, confesso. E isso daqui, vamos guardar aqui. E é isso aí. Ultimamente, eu tenho tentado ser um pouquinho, assim, mais produtiva, sabe? Eu tava me sentindo... Ah, tipo, que eu tava perdendo muito tempo com coisas que não eram tão úteis. E coisas que realmente faziam sentido pra mim. Eu realmente não me dedicava, sabe? Então, uma das maiores resoluções pra mim de 2020 foi parar de fazer coisas inúteis. Então, muitas vezes eu passava muito tempo, assim, na internet. À noite, principalmente. No Instagram. Tipo, não vendo nada, sabe? Então, eu resolvi me organizar um pouco mais à noite. Isso não quer dizer que eu não passe um tempo, tipo, na internet. Até porque eu trabalho com isso. Então, não faria muito sentido, né? Na verdade, eu fico o dia inteiro na internet. Mas eu falo, tipo, ficar na internet à toa, sabe? Tipo, às vezes entrando em loja, ou mexendo no Instagram, conferindo, tipo, o meu feed pessoal que eu tenho, do meu Instagram pessoal, onde tem os meus amigos. Então, às vezes, eu perdi muito tempo fazendo isso. Eu comecei a perceber. E até o Lucas também comentou comigo. Falou, Gil, tem vez que eu saio e volto, tá na mesma posição. Isso começou a me preocupar um pouco, sabe? E eu resolvi que eu não iria fazer mais isso. Que eu iria, sim, né? Ficar lá no Instagram, curtir a rede social. Porque eu gosto muito disso. Aprendo muito com as redes sociais. Mas eu também ia me dedicar também a fazer outras coisas. E nem que seja assistir um filme, ler um livro, ter um tempo mais pra me cuidar. Então, isso é algo que tem me ajudado a ser mais produtiva. Não parar de ficar nas redes sociais. Mas sim parar de fazer coisas que eu perdi há muito tempo e não me acrescentava em nada, sabe? Então, por exemplo, você tá assistindo um vídeo aqui no YouTube e esse vídeo tá te acrescentando. Eu acho que faz sentido. Mas se você tá perdendo seu tempo, enfim, vendo coisa que não tem nada a ver. Aí eu acho melhor dar uma avaliada. Então, eu resolvi me organizar. Eu resolvi colocar algumas prioridades pra mim. E resolvi também administrar um pouco mais o meu tempo livre, sabe? Porque antes eu ficava, me queixava muito. Ah, eu não tenho tempo pra mim e tudo. Eu não tenho tempo pra fazer as minhas coisas. Eu não sei se eu tô focada. Mas, muitas vezes, não era que eu não tava tendo tempo pra mim. É que eu mesma também não proporcionava isso, tá? Então, eu resolvi mudar algumas coisas no final do ano passado mesmo. E eu já venho, assim, sentido muitas e muitas melhoras. Então, isso é algo que eu tenho feito bastante, assim. Não só a implementação da rotina da Júlia me ajudou muito. Ter uma pessoa pra me ajudar também, eu já comentei sobre isso aqui. Que antes eu não tinha babá. Então, assumir pra mim que eu precisava ter alguém realmente pra me dedicar ao meu trabalho. Uma pessoa pra ficar com a Júlia, me ajudar com a Júlia. Foi também um grande, assim, uma grande virada na minha vida. Porque aí eu consegui realmente me organizar melhor. E eu gosto dessa organização, sabe gente? Eu gosto dessa rotina. Eu gosto de ter os horários. Então, tenho me empenhado cada vez mais. A próxima etapa minha é começar a acordar um pouco mais cedo. Mas tem dia que a Júlia ainda acorda muito cedo. Então, a gente meio que acorda junto. Mas eu quero muito que ela comece a acordar aí por volta de 7 horas. Pra mim seria maravilhoso. E eu conseguiria acordar aí por volta de 5 e meia, 6 horas. E teria um tempo pra tomar meu café. E quando ela acordasse, eu já estaria 100% empenhada em estar com ela. Eu acho que isso faz muita, muita diferença. Quando você consegue acordar antes do filho. Porque aí quando ele acorda, você já tá, tipo, já acordou, já tomou café. Sabe? Já tá mais desperta também. Então, isso fez muita diferença. Então, agora é a hora do jantar. O Lucas vai comer a mesma coisa que eu, basicamente. Geralmente eu não tenho, não tô comendo arroz. Mas hoje me deu uma vontadezinha. Resolvi colocar um pouquinho de arroz aqui no meu prato pra jantar. Gente, agora, depois de jantar, eu vou vir aqui no meu escritório. E vou dar uma organizada. Porque está uma bagunça. O Lucas, às vezes, ele fica no meu pé. Porque, profissionalmente, eu tenho um defeito. Eu vou deixar no livro. Eu vou deixar no computador. Eu vou deixar no acessório de câmera. Um monte de coisa. Tipo, tudo meio junto, sabe? Então, eu preciso organizar aqui. E eu não deixo ninguém pegar. Porque eu fico com medo de, tipo assim, sei lá. A pessoa pegar um fio. E aí, cai um HD externo. E aí, estraga o HD externo. Igual já aconteceu outras vezes. Eu mesma já deixei meu HD externo cair. E acabei perdendo várias fotos. Várias coisas que eu tinha. Então, agora, eu vou dar uma organizada aqui no meu escritório. Aproveitar aí para poder fazer a minha última tarefa do dia. Porque hoje foi um dia bem intenso. Fiz muita coisa aí ao longo do dia. Então, bora. Ainda estou ajustando tudo. Tem algumas coisas aqui que eu vou. Estou fazendo live todos os dias. Um outro perfil que eu tenho. Que é o perfil do Meseira Pro. Inclusive, se você já pensou em trabalhar um dia com mesa posta. Ou com etiqueta. Com receber bem. Você que já pensou em fazer o seu amor à mesa. Assim, um trabalho realmente. Eu tenho um outro perfil que eu dou dicas sobre esse assunto. Que é o Meseira Pro. Que é um conteúdo bem mais direcionado para quem quer atuar nessa área. E aí, eu estou fazendo live lá no Instagram essa semana. Fiz semana passada todos os dias. E aí, aquilo dali é o que eu uso para apoiar. Para fazer a live. E aí, o que eu tenho feito? Sempre eu escrevo uma lista das coisas que eu preciso fazer. Então, tipo, tudo. Principalmente trabalho. Que é onde eu me perco mais. E eu sempre coloco algumas prioridades. Então, óbvio que se eu sentar agora para trabalhar. Eu tenho coisa para fazer. Mas eu também preciso ter um tempo para mim. Um tempo para descansar. Então, eu tenho feito uma lista de prioridades. Sabe? E isso tem me ajudado demais. Demais da conta. Então, eu já coloquei algumas coisas que eu quero fazer amanhã. E eu também agora vou escrever as tarefas, tipo, do dia. Sabe? Que eu tenho que fazer, tipo, responder e-mail. Aquelas rotinas mesmo. Tipo, postar no Instagram. Enfim. Então, já fiz a minha lista de amanhã. Vou... Sempre gosto de dar uma decoradinha. Assim. Coloco uns... Marca-texto. Uns adesivos. Eu adoro isso, gente. Sempre vou me organizando. E eu sempre adoro... Eu adoro planner semanal, sabe? Porque eu consigo ver uma visão, assim, da semana. Dá uma sensação boa também de tudo que eu tenho desenvolvido aí. Adoro. Então... Vou colocar uma leisinha aqui. E essa é a minha lista de amanhã. Mas amanhã eu tenho bastante coisa pra organizar também. Então, agora, já tá tudo prontinho. Tô usando esse marcador do planner no ano passado. Porque esse ano eu comprei um planner, tipo... Super simples, assim. É... Eu nem uso a planner. Eu tava usando aplicativo no celular. Só que eu sinto necessidade de inscrever. Então, eu acabei mudando... É... Pra... Pra planner, assim. Gosto muito de escrever, tipo... Ah, gosto que tem essa visão do mês também. Dá pra organizar. É... Então, é isso. Tudo pronto. Pra amanhã. Já tá tudo organizado. Hora de assistir uma série aqui no Netflix. E eu tô amando assistir aquela série Bete em Nova York. Que é, na verdade, um remake da Bete a Feia. Da Feia Mais Bela. Que já passou na RedeTV. No... No SBT. É... Basicamente a mesma história. É... Até os nomes dos personagens são os mesmos. E eu tô adorando ver, gente. Eu tô adorando. Porque na época eu assistia Bete a Feia. Eu assistia a Feia Mais Bela. Então, tô amando, amando assistindo. Inclusive, aproveita pra mim... Vou indicar aqui séries do Netflix. Filmes que eu quero muito ter indicação de vocês. Eu adoro ver. Outro dia recebi uma indicação que é um filme que é a... O preço da traição. O limite da traição. Eu acho que é isso. Eu vou colocar o nome aqui se eu tiver errado. Mas... Eu comecei a ver. Parece que é muito, muito legal. Só que é um filme bem extenso. E eu preciso assistir, assim, com um determinado tempo. Que são duas horas de filme. Então, durante o dia fica difícil com a Julinha. Então, tem que assistir à noite. Então, quero me programar pra assistir esse filme, com certeza. E se você tiver indicação de filme, coloca aqui. Eu vou ficando por aqui. Pessoal, se inscreva no canal. Um beijão. E até mais. E aí... E aí... E aí...